Dalmi Coelho Barbosa Filho tinha 24 anos e foi assassinado a tiros em dezembro do ano passado na cidade de Santa Rita no momento em que saía de uma academia de ginástica para voltar para casa. Ele levou três tiros e os assassinos roubaram o celular dele para dar a entender que tinha sido um assalto. Mas a polícia descobriu que tudo tinha sido uma armação e que a mandante do crime tinha sido Ana Paula Teodógio de Carvalho. Ela teria articulado a morte do rapaz porque queria se livrar dele para ter um relacionamento amoroso com a noiva de Dalmi, Raquel Teófilo de Souza. Ela teria procurado Matheus Alves de Souza para montar um grupo e executar o crime. O executor Júlio César Xavier do Nascimento. O Matheus Alves que está sendo julgado agora foi a pessoa que foi o elo de ligação entre Ana Paula e o Júlio César e também os demais integrantes do grupo. Foi ele também que levantou todos os hábitos de Dalmi e no dia do assassinato era ele quem dirigia o carro e foi ele quem apontou o rapaz. E depois do crime foi ele que permitiu a fuga dos assassinos. O julgamento começou às oito e meia da manhã sob a presidência da juíza Lilian Cananeia. Pela manhã foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. E a primeira testemunha a ser ouvida foi a ex-noiva de Dalmi, Raquel Teófilo de Souza. Quatro pessoas foram apontadas pela polícia como envolvidas no caso e o julgamento foi apenas de um dos acusados. O julgamento da mandante Ana Paula Teodósio e do executor Júlio César Xavier do Nascimento só deve acontecer em fevereiro do ano que vem, porque os advogados deles não puderam comparecer ao julgamento desta quinta-feira. Outro envolvido no caso, André Pedro da Silva, apontado pela polícia como o dono da arma usada no crime, vai a julgamento em outra data por solicitação dos advogados de defesa dele. Quem sentou no banco dos réus agora foi Matheus Alves, apontado como articulador da trama. A acusação foi feita pelo promotor Marinho Mendes, que pediu a condenação, enquanto a defesa pediu a absolvição, argumentando que Matheus não participou da trama. Nós não temos uma prova, nós temos uma procissão de provas. As provas são contundentes, irrefutáveis, incontroversas e apontam todos os acusados como realmente os autores materiais e formais, vamos dizer assim, desse crime. Amigos e parentes de Dalmi lotaram o salão do tribunal do júri usando camisas e pedindo justiça. A gente acredita que hoje vai ser dado já um passo da justiça, embora que todos os acusados já estão sendo julgados, apenas um dos acusados, mas já uma data marcada para o julgamento dos outros, ficou para o dia 13 de fevereiro. E o sentimento da família é que haja justiça, que aqueles que cometeram crime contra o meu irmão possam pagar pelo rigor da lei, como a lei determina, sejam penalizados por aquilo que eles fizeram. A mãe de Dalmi acompanhou tudo com atenção. Mesmo com a aparência abatida, ela não saiu da sala em momento algum, esperando a condenação do acusado. Eu não sou mais aquela Sônia de antes, né? Você sabe que isso é muito complicado. Mas eu tenho tido a ajuda de Deus, primeiramente, né? Dos meus amigos, meus familiares. E estou aqui, né? Porque como mãe eu tenho que viver esse momento. O que quer é justiça, com certeza, porque a de Deus, com certeza, essa daí é infalível. Vai acontecer, querendo ou não. E aqui eu estou buscando a justiça da terra dos homens, que é direito. Porque o meu filho não era bandido, não era um cachorro para fazer o que fizeram e ficar por isso mesmo. Eles têm que pagar, todos os culpados têm que ser punidos na forma da lei. E eu creio que a justiça, ela vai fazer valer esse direito.